MÚSICA 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 Eu só nem imaginava te contar com o outro pela rua Nem outro menos te ver de mão nada com alguém que mal você Parece um pesadelo, você é a dação do mundo Beijando o mundo pra me ver E senti o coração, coloco no peito Essa fara é o meu, eu vou desarrar E foi aí que deu o fim O que eu precisava, não vou ser nada Eu só prefiro, sim, eu vou continuar O que eu preciso